Olha pra esquerda chefinho, olha pra esquerda, pro alto um pouco Tem um cara ali, dá pra tentar conversar com ele Ixi, não é que tem mesmo? Nossa, tô vendo Mano, os cara levou a casa e deixou o morador, véi Caralho, tem um morador voando ali Tá, porra É logo o gordão dos lanches, é logo o gordão dos lanches E você me atrapalhou É, foi um dos seus agora Quer mandar o raio e mandar eles se afastarem? Pra gente terminar negociar? Ou você quer que eu mande terminar um por um? Tá, faz assim Tá maluco, vai matar meu chefe, rapaz Tá porra Boa, boa, boa Henrique, boa Mete o pé, polícia vai vindo Então pega Paga, 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 p Pega a lata. Abre pra mim, por favor Por favor Alguém? Socorro Abre pro seu marido lá Meu Deus, acho que você já chegou Você já chegou, esconde, trepas, vai pro chão Mano, eu vou jogar a moto dele Na água, esconde na real, tá? Foge a pé, foge a pé, foge a pé Mano, minha moto não caiu na água Eu perdi tudo Eu perdi tudo É, na perna não foi não Foi só na parte de cima, viu? Não, a perna você tá de boa Certo Já volta, gente, vou vestir Peraí, peraí, peraí Não Ai, desculpa Já volta Não tem noção do que você fez Você não tem noção do que você fez Você quer saber o que você fez Você quer muito saber o que você fez Você tem certeza que você quer saber o que você fez Não, eu fiz isso aqui Não foi isso que você fez, calma Não foi isso Não foi isso Masinho, o Agnello, pode puxar a casinha Os caras vai estar ceguinho, tá? Casinha? É Confiei Pode confiar Tem dois aí, tem dois aí, tem dois aí Caralho, o cara eu dei 12 Caralho Ah, o Rodrigo, mano Na frente, dois, dois Comeu casa, comeu casa dois Ele quis mais Peguei Cara, droga comigo, tô morto Peguei os dois da B, tá? Tá Rushei B também Já tô, basta CR Tô contigo Poni os aí, o careca, né? Cai Vai, o careca tá na base Então toma Então toma Ah, tem de spray e tem de tapa Tapa na cara deles Tapa na cara deles Eu acho que dá pra bater uma HEzinha, hein, cara Pega essa aqui O que eu vou fazer agora Pega essa aqui O que eu vou fazer agora Comprei, comprei Ó, pega essa aqui O que eu vou fazer agora Essa daqui já prepara o clipe Pode chegar a fazer ou não? É É B, é B, viu? É B É B, pode confiar Não, eu vou quebrar a porta E descer duto Ah, então beleza Ué, putz, então Vou depar a casa aí, então Tá, eu vou pegar uma perfeita lá Nossa, não quebrei Nossa, deu tudo De errado Legal, eu banguei pra vocês saírem Nossa, ele agrava Almoca, almoca, almoca Ele quer ver a dor aqui Onde ele tá? Onde ele tá? Tá embaixo? Tá ficando doido Dirige aí, vai Tá, você conseguiu Você conseguiu Você encostou no volante E explodiu o carro Explodiu O gatinho encostou no volante Encostou Não dá Não dá Gatinho no volante Perigo constante Não dá Miki, você Você como motorista É uma ótima gata Nossa, tá muito troll Muito troll Não dá Freia pelo amor de Deus Júlia Sabia que se você dirigir Olhando pra cima O caminhão voa? Confia O que é isso? O que é isso? Achei fácil Só lado Peraí Que não vai resolver Eu e você Meu Deus O cara tava no No trem No trem não No ônibus Agora vocês tiram a cara Que raiva Mano Tem um restaurante Ale Tem um carro no restaurante Toma Lixo Comemora Mostrou o dedo pra ele Aqui ó Toma Ó Toma 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 O cara chegando Aí Passou Nem parou Nem parou Para lá VAM de inimigo A cima Té corajoso hein Mano especial ai caí de boca na bola tá a bola bola eita calma vou especial é bom é bom usar em acabar logo essa parte o povo bola 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 com escuridão é morreu 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 com muita calma a gente consegue passar isso aqui a última chance